Música Carlos e Andréia, vocês vieram perante mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante dos laços do matrimônio e quero dizer que esse é um passo sério e efetivo que um assume perante o outro o compromisso de enfrentar todas as circunstâncias que a vida apresenta, ou seja, da riqueza e da pobreza que seja da alegria ou da tristeza, da saúde ou da doença e também de compartilhar tudo o que a vida dá e tudo o que a vida tira mantendo a fidelidade mútua um com o outro, como esposo e esposa Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?